Olá amigos, estou passando por aqui para convidar a todos vocês Domingo agora, dia 23, estaremos lá no Sesc, no Centro de Atividades, na 502 Norte Vamos rolar muito samba, muita MPB, muito forró no domingo Para que vocês possam se divertir, levar sua família Vai ser um momento muito bacana Conto com a presença de vocês, hein? Domingo agora, lá no Sesc